A CIDADE NO BRASIL 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 I'm still here I'm still here Fazer gol no título agora Sozinho ele e o goleiro Atenção Atira gol Gabriel Gabriel de Palotina Acabou, acabou 4 a 2, que jogão gente Que jogo I won't give up I'm still here Just another doorway Open up and see No all kind of life Will be waiting there for me Tem liberdade por aqui Gabriel recebe essa bola Faz o domínio Não consegue botar na frente Na dividida com o Italo Recupera ainda Tenta em 3 dedos Lá na frente Pro CJ Invadiu Era batida Na trave Na jogada ali Quem bateu nessa bola Foi o CJ Uma bola de 3 dedos Dada pelo Gabriel Sensacional Zé Corneiro Zé Corneiro I'll rise up from the ashes I won't burn again I'll find my way Through the bitterness I'm feeling I won't rest I won't give up I'm still healin' 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau